Notícia envolvendo uma celebridade das grandes em Hollywood, o ator Johnny Depp. Ele depois ontem no processo de difamação que moveu contra sua ex-esposa Amber Heard. Em seu depoimento de cerca de três horas, que vai continuar hoje, o premiado Astro disse que jamais agrediu mulher alguma em sua vida. Ele também contou em detalhes sobre as alegações de abuso doméstico de Heard e sua história com o abuso de substâncias. Depp, conhecido por seu trabalho em Piratas do Caribe, está processando Heard em 50 milhões de dólares num tribunal do condado de Fairfax, na Virgínia, por causa de um editorial do Washington Post de 2018, no qual ela revelou sobre sua experiência com o abuso doméstico. Heard não citou Depp na história, mas o ator afirma que ainda assim, a declaração de Heard o levou a graves perdas financeiras, incluindo ser retirado de futuras edições de Piratas do Caribe, depois de protagonizar a sucessão de filmes por 15 anos. Essa história de tira máscara, põe máscara, já está virando uma novela cansativa aqui nos Estados Unidos, hein? Ontem a notícia foi que uma juíza teria derrubado o mandato do uso de máscaras, mas hoje o Departamento de Justiça diz que vai recorrer dessa decisão que derrubou o mandato federal de máscaras para viajantes, mas apenas se o CDC determinar que o mandato ainda é necessário para proteger a saúde pública. Olha só. Antes da decisão de segunda-feira, o governo Biden havia estendido o mandato que exigia o uso de máscaras a bordo do transporte público em aviões, trens e aeroportos até 3 de maio. A administração iria a um tribunal superior para estender esse mandato, apesar do fato de que muitas companhias aéreas e sistemas de transporte público já tinham decidido tornar as máscaras opcionais após a decisão do tribunal. Portanto, se você está com viagem marcada por agora, seria muito conveniente entrar em contato com sua companhia aérea para saber como proceder para evitar contratentos. O governo Joe Biden está mostrando que vem se preocupando com os mais necessitados ao liberar verbas de ajuda para muitos. Agora, Biden anunciou que 3,6 milhões de estudantes carentes vão receber o perdão da dívida de seus empréstimos para educação através do que é conhecido como Programa de Reembolso Baseado em Renda, ou IDR. O programa também promete perdão de empréstimos após 20 a 25 anos de pagamento. Os mutuários verão imediatamente o perdão por meio do programa IDR, depois que as ações forem totalmente implementadas de acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos. Apesar de rumores de que a Ucrânia estaria capitulando diante da Força Bélica da Rússia, o cenário parece bem outro. As tropas ucranianas resistiram ontem a inúmeras tentativas de avanços russos na região de Dombás, em meio ao aumento dos bombardeios e ataques de Bosco na área, diz a inteligência de defesa do Reino Unido. As tropas ucranianas também estão resistindo aos ataques russos na cidade portuária de Marilpol, muito importante essa cidade, no sudeste, onde centenas de civis estão abrigados nos porões de uma enorme usina siderúrgica. Com o Marilpol sob forte bombardeio, as autoridades chegaram hoje a um acordo com a Rússia para estabelecer um corredor humanitário para a retirada de mulheres, crianças e idosos da cidade sitiada. A opção está aumentando para que os Estados Unidos e os países da OTAN forneçam assistência militar adicional e, de acordo com informações de funcionários do governo Biden à CNN, os Estados Unidos estão preparando outro pacote de assistência militar de 800 milhões de dólares para a Ucrânia.